E aí pessoal, como é que vocês estão hein? Hoje é sabadão, de madrugadão, indo pro trabalho, não é não? Vou falar um negócio pra vocês, se você estiver pensando em sair do Brasil, pra ir pra qualquer outro país, primeira coisa, eu acho que você deve fazer. Pelo que meus amigos falam, Brasil, sei lá hein cara, se antes a gente achava que não tinha jeito, agora então, Strambleryways, então não sei, vai muito de você né? Mas se você tomou a decisão de sair, por favor, se prepare muito bem e vá para qualquer que seja o outro país que você vai, com toda a documentação e papelada exigida pelo país. E muita, mas muita paciência, mas muita demais. Eu vim legalmente dos Estados Unidos, as duas vezes que eu vim, foram legalmente. Só que mesmo assim, tá me dando uma dor de cabeça cara, pra tirar a cidadania, você não imagina o tamanho da dor de cabeça. E olha que eu tenho tudo a meu favor aqui hein, eu tenho empresa, dou trabalho pra americano, pago imposto, não tenho ficha criminal, que é o criminal record que eu falo aqui, não tenho nem ticket. O último ticket que eu tive de trânsito foi em 2009 cara, e mesmo assim é uma complicação, uma burocracia que vocês nem imaginam o tamanho dela. E isso bloqueia a gente de fazer qualquer coisa, agora eu vou falar dos Estados Unidos, porque eu tô aqui e é aqui que passa, tá passando as coisas comigo né? Se vocês seguem o meu canal há algum tempo, vocês viram que o ano passado eu tenho no meu canal alguns vídeos voando. Eu tava tirando a licença de piloto. Tá faltando só 5 horas pra eu pegar a licença. E esse ano eu fui renovar a permissão pra poder voar, porque eu sou estrangeiro né? Então eu podia fazer as aulas, mas eu tinha que ter uma permissão do TSA, que é o Transportation Safety Administration. O ano passado eu tive normal, sem problema. Esse ano eles falaram que mudar a legislação só pode tirar licença quando mora aqui, quem é cidadão ou pelo menos residente. Aí o que que aconteceu? Não me deram a permissão pra fazer o curso. Então faltando só 5 horas de voo pra eu tirar a minha licença. Dançam, tive que parar. Comprei o rifle de... De pressão, de ar comprimido. Pra poder participar de competições. Eu posso até comprar o rifle. Mas, manuseá-lo em público, não posso. Não posso. E eu não posso nem comprar a arma de verdade mesmo. Aquelas que tem bala, essas coisas. Nem aquilo eu posso comprar. Vocês tem uma ideia. Aquele lá eu não posso nem comprar. Quanto menos manusear, né? Esquece. Agora o... O de ar comprimido, seria aquele rifle de chumbinho, né? No Brasil, pelo menos na minha época, era chamado de... O rifle de pressão, o rifle de chumbinho. Eu posso comprar, mas não posso manusear em público. É... É complicado. Fui estudar. Falei, então eu vou estudar. Fazer uma universidade aqui. Já tenho lá no Brasil. Já tenho curso superior no Brasil. Falei, eu vou tirar um aqui, né? É... Não pode. Quer dizer, pode até pode. Só que saca a coisa. Não me pergunta direito como é que funciona isso daí. Que eu não tô muito por dentro, não. Mas aqui... Você faz faculdade baseada em créditos. Certo? Eu sei que eu ia ter que fazer sete créditos por... Semestre ou por mês. Um negócio assim. Eu sei que no final das contas eu teria que pagar... 430 dólares por mês. Certo? Muito bom. Eu falei, ah, beleza. Tranquilo, de boa. Aí fui conversar com o counselor. Tá batendo pra lá. Ah, mas é que... Então você tá com a aplicação pendente lá na migração. Eu falei, é? Eles demoram... Na faixa mais ou menos de 10 anos pra decidir. Então... Falei, achei... Quando começa essa porra de... É que como você não é residente... Ou... Cidadão... Ixi, eu não sei onde que eu vou fazer aqui, hein. Vamos ver se eu não vou fazer caca. Coisa seria um pouquinho diferente. Você até pode fazer, mas o crédito... Não custa 40... Ah, o crédito é 43 dólares. E os americanos ainda pedem empréstimo pra estudar. Eu não tô pedindo empréstimo. Eu tenho dinheiro pra estudar. Só que ele falou assim... Só que numa situação normal... É 43 dólares. Mas no seu caso... Seria 430 dólares... Por crédito. Muito prazer. Foi muito bom ter conversado com você. E um té. Deixa eu parar pro cafezinho. E eu volto com vocês... Já, já. Voltamos. Eita, nóis. Peguei meu cafezinho. Com meus pegos. É, meu amigo. Isso aí. Mas como eu tava falando... Vocês estão sentindo mais ou menos... Como é difícil... A vida de imigrante. Agora eu não posso falar nada disso não... Porque eu sou dono dos meus negócios, né? Então... Lógico que eu não vou me pagar menos. Mas quando você trabalha pros outros aqui... Mesmo legal, hein? Não tem esse lance de... Ah, ele tá fazendo isso porque... Tá explorando ilegal. Não. Os caras não te pagam... O que paga pra um americano, por exemplo. Porque na cabeça deles... Passa a mesma coisa que passa na nossa cabeça... Quando a gente vê um imigrante lá no Brasil. Ah, esse cara aí... Ele não... É semi... Ou ele é analfabeto... Ou ele é semi-alfabetizado... Sem instrução, sem qualificação, sem nada. É isso que passa na cabeça deles. Não é por nada, não. Mas pra achar um americano que tem as qualificações que eu tenho aqui... Meu filho, vai ter que campear muito, viu? Só que aí vem o primeiro negócio, né? As faculdades que eu tenho... Que eu sou formado no Brasil... Mesmo com a gente estudando muito mais lá... Do que aqui... Não é válido aqui. Eu teria que transferir... Os diplomas de lá pra cá. São seis meses em universidade... Universidade pra fazer a adaptação. Então, por aí você já vê como é que... Começa. Agora eu tenho cursos de computação... Onde eu tenho certificado internacional... Por eles. E é uma empresa daqui... De Santa Mônica... Que deu o certificado. Então... Pra esses daí não teve jeito. Eles tiveram que reconhecer que eu sou... Capacitado. E é por isso que na minha produtora de vídeo... Eu posso assinar os projetos. Mas é... Gente... Deixa eu te falar um negócio. É complicado, não é verdade? Por um lado eu entendo. Só que por outro eu vou te contar. É uma porcaria. Pra não falar outra coisa. Sem falar que essa residência... Por exemplo. Normalmente leva dez anos. Pra ser concluída. Entendeu? A não ser que, por exemplo... Eu tenha um milhão de dólares na minha conta. Aí muda tudo. Mas que eu não tenho, né? Um milhão de dólares... É um milhão de dólares, meu amiguinho. Um milhão de dólares não é cem mil. Cem mil é alcançável. Um milhão pra mim... Já começa a ser meio difícil. Então... Então... Ou que eu case com uma americana... Aí muda. As coisas mudam. Mas também não é assim... Aquele mar de rosa. Então é aquilo que eu falo pra vocês. Muito cuidado. Pra você que tá aí pensando em sair do país... Porque tá ruim... Porque tá ruim... Você não vai encontrar o outro país te recebendo de braços abertos, não. Porque no outro país também não tá lá grandes coisas. E eles não querem ter que tá dividindo... Trabalho ou dinheiro... Com uma pessoa de outro país. Entendeu? Que estraga a economia. Então pensa muito bem antes de... De fazer a coisa. E se prepara, tá? Você quer vir aqui pros Estados Unidos? Vamos colocar no modo geral. Qualquer outro país. Aprende a primeira coisa. Aprende a língua do país. Aprenda a língua do país. Tenha contato no país. Segunda coisa. Terceira coisa. Não venha pra cá... Pensando em... Ah, vou trabalhar minhas 40 horinhas durante a semana... E vou festar... No final de semana. Isso não acontece... Em países de primeiro mundo. Se você é desses... Fique aí no Brasil. Continue festando no Brasil. Porque aqui a gente não faz isso. Não é eu só não, hein? Ninguém faz isso. Certinho? E vem... A última. Venha preparado... Psicologicamente... Pra enfrentar um monte de barreira como imigrante. Porque você vai ter. E aqui não tem negócio de mimimi... E ficar chorando pelos cantos, não. Viu? Então tá bom. Eu espero que tenha... Passado o recado pra vocês. Fica um abraço. Aqui da Califórnia pra você. E aí aonde quer que você esteja me assistindo. E nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e... E aí... Vamos lá... E aí aonde...